Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, os portugueses foram nos últimos anos chamados a disponibilizar ajuda de mais de 20 mil milhões de euros à capitalização de bancos. Fizeram-no para cobrir decisões, muitas vezes, erradas de concessão de crédito ou aquisição de participações. Estas situações tiveram três problemas essenciais, muitas vezes promiscuidade entre agentes económicos e que envolveram, sim, Srs. Deputados do Partido Socialista, e sabem no bem, alguns agentes políticos. Outro problema é que os portugueses precisam de saber que não se dá e não se disponibiliza esta ajuda sem querermos saber tudo. E sim, Srs. Deputados do Partido Socialista, ainda hoje não percebemos porque é que os Srs. não querem que se saiba. Em terceiro lugar, estas práticas são uma errada alocação de recursos na economia que foram muitas vezes disponibilizados para projetos sem viabilidade e sem competitividade. perante isso, a resposta de um Parlamento e de um poder político independente e autónomo é exigir mais, impor mais transparência e fiscalização. Foi isso que o PSD se bateve sempre nesta legislatura, exigindo mais transparência, mais fiscalização. Fizemo-lo com o anterior líder e com o atual líder do PSD, Rui Rio, que há vários meses exigiu transparência sobre os grandes créditos incumpridos por bancos que receberam ajuda pública. O PSD nunca desistiu, pôde com o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP, apesar de muitas diferenças que hoje se mantêm, concentrarmos no essencial e trazer ao país mais transparência, mais fiscalização sobre as ajudas públicas. Já o PS começou com a Comissão de Inquérito à Caixa, onde sempre quis esconder, e mantém-se agora, com esta lei, a ficar de fora. Porquê e o que é que querem esconder? Peço para concluir, Sr. Deputado, faz favor. Ao terminar, Sr. Presidente, o que nós aqui aprovamos são três mecanismos essenciais. Informação e transparência pública, uma publicada no Banco de Portugal, outra aos representantes do povo nesta Assembleia da República, sobre grandes créditos incumpridos, acesso às Comissões Parlamentares de Inquérito e uma auditoria independente. Obrigado. Com isto fazemos justiça aos esforços portugueses. Obrigado.